No estado do Maranhão, próximo aos lençóis maranhenses, no município de Barreirinha, há um passeio de lancha voadora que chega até a região de Caburé, pertinho do famoso farol de Mandacaru. Ali tem bons restaurantes para almoçar, uma rede para deitar, mas também tem a possibilidade de fazer um passeio de lancha voadora. Aqui é o Caburé, de um lado é alguém preguiando, e do outro lado é alguém preparado. Meu Deus, baixo, todas as marchas para cima, então, primeira. Aqui, só acelerar e ser feliz. Terceira! Aplausos! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí